O Papa Francisco encontrará países que mudaram muito, explicou Bruni, recordando que na época a vocação dessas nações era puramente rural, enquanto hoje há grandes oportunidades, mas também novas pobrezas. O Papa disse ao diretor da sala de imprensa da Santa Sé, está se preparando com gratidão para com todos aqueles que estão trabalhando na realização da viagem e com alegria, pela ocasião de anunciar o Evangelho em uma parte do mundo rica de variedade e humanidade. Bruni destacou que há também alegria pela possibilidade de encontrar esta bela terra, como destacou o Papa em uma mensagem em vídeo, por causa de sua gente e da sua santidade. Como de costume, o Papa Francisco levará um funcionário do Vaticano nessa viagem e desta vez a escolha recaiu sobre uma enfermeira que trabalha no FAS, Fundo de Assistência Sanitária, a entidade criada para o cuidado do pessoal eclesiástico, religioso e leigo do Vaticano. O diretor Bruni salientou ainda que os cinco discursos do Papa em Moçambique serão em português, os restantes dez, oito em Malagascar e dois em Maurício, em italiano. Recordando todas as etapas da viagem apostólica, Bruni se deteu sobre Moçambique, país pacificado graças também à mediação da comunidade de Santo Egídio, em particular do papá cardeal Zanthi. Em 1992, em Roma, foi assinada a paz entre o governo e os rebeldes da resistência nacional moçambicana, mas apenas no mês passado foi assinado um acordo no Parque Nacional de Gorongosa, para por fim a violência que não tinha diminuído, apesar do acordo de paz. Andréa Riccardi, fundador de Santo Egídio, vai encontrar-se com o Papa em Maputo, no Hospital Osimpeto, onde são aplicados os protocolos do projeto DREAM, para doentes com AIDS. São 130 mil, explicou Bruni, as crianças nascidas em toda a África, graças a esse projeto. O diretor sublinhou que a visita para lá foi incluída no programa, porque está em plena reconstrução. Na cidade, a segunda maior de Moçambique, foi devastada em março passado pelo ciclone Idai, que causou quase mil mortes. No entanto, haverá um abraço com os fiéis de Beira, e o Papa dirigir-se a eles. Em vez disso, o encontro privado com a comunidade de Chai Chai, na Ninfetura, em Maputo, foi confirmado, porque o Papa Francisco quer saber em que ponto está a irmandade entre as dioceses que ele tinha feito, quando era cardeal-acibisco de Buenos Aires. Um dos encontros especiais que Francisco terá, será com os sobreviventes de uma epidemia de sarampo, que, de abril de 2018 a abril de 2019, causou 1.200 mortes em Madagascar. Trata-se de uma família de três pessoas que o Papa era encontrar depois de decretar as caveritas descalças, um mosteiro de Antananarido, por ocasião da bênção do altar da catedral em Moronato. Confirmados todos os demais encontros no signo da caridade e da paz. Palavra que acumula os três anos da próxima esperada viagem do Papa Francisco. O que é? Palavra em Moçambique, gesto misericordioso de reconciliação e de paz. Entrevista de domingo 5, a nova provincial da congregação das irmãs dominicanas de Santa Catarina de Sena, em Portugal, irmã Alzira Rodrigues Ferreira. Vamos ouvir. Qual o seu olhar para este pontificado, para este Papa Francisco? O Papa Francisco é o homem do sorriso e da misericórdia, mas também não gostava de falar só sobre o Papa Francisco. O Papa Bento, para mim, também foi um homem extraordinário. Um homem apaixonado por Cristo e que nos deu a conhecer com muito mais realidade este Deus que é amor e misericórdia. O Papa Francisco, além de ser o Papa do sorriso e da misericórdia, é o grande profeta que o nosso mundo precisa hoje. É um profeta da misericórdia, com gestos concretos. E admiro muito no sentido da misericórdia que executa, não só vive, mas executa. Admiro nas palavras carregadas de vida e de ação, que pronuncia e que vive. Admiro por cada sorriso e em cada silêncio que faz, porque tudo fala no Papa. Admiro por cada sorriso e em cada silêncio que faz, porque tudo fala no Papa.